E aí, tudo bom? Tudo bem? Tranquila? Tudo! Então, bem-vindo à primeira entrevista da série Veja Arte com Quem Faz Arte. Essa é a novidade de agosto. Vamos dar início à série, onde estarei falando sobre as múltiplas linguagens aqui na cidade, as múltiplas linguagens artísticas. E estou aqui convidando para participar nessa estreia o nosso artista visual grafiteiro, dos Pimentas. Vamos falar do Pai, dos Pimentas. Magu e legal, né? Então, além desse primeiro teste, né? Que o Magu topou fazer um teste de live, a série inicialmente começará de forma escrita. Então, são matérias escritas e, possivelmente, alguma coisinha audiovisual, né, Magu? Sim, verdade. Fala então um pouquinho sobre você, Magu. Bom, primeiramente, agradecer o convite, falar sobre o Guarulhos, o Bairro dos Pimentas. É importante demais, não só para mim, mas acho que como todos os artistas. Eu acho que cada artista que fala aqui, cada entrevista que eu li nas matérias, nas nossas matérias daqui da nossa cidade, eu acho que representa todos os artistas. Sejam eles artistas que têm uma longa caminhada, artistas que estão começando. Porque, para mim, eu tenho essa mesma consideração, né? Sejam eles mais antigos ou mais novos, eu acho que a gente está na mesma caminhada, na mesma luta aí. E é isso. Fico feliz pelo convite. Bom, sou o Anderson Novaes. Antigamente era o Anderson Novaes, né? Depois eu assumi como Magu e legal, meu nome também é artístico. Na real, eu uso os dois nomes artísticos para duas distintas artes que eu faço, ou mais do que duas, na real, né? Estou numa caminhada no grafite. Comecei desde 1994, fazendo pinturas pelo Bairro dos Pimentas mesmo, onde começou tudo, assim, para mim, né? E desde então eu estou nessa caminhada. Acabamos criando aí dois documentários que foram importantes para a cena do grafite, do hip-hop em geral, que se chama B.O. Video Grafite. Foi idealizado pelo meu irmão e eu nos anos de 99 e 2003. Participei também de uma VHS bem importante, né? Da época, A Invasão, que foi o primeiro vídeo de grafite do Brasil. Nossa! Foi nessa época que eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo era sério. Eu já estava fazendo há uns quatro anos e, para mim, eu era um menino de 12 quando eu apareci nessas VHS, nesses registros. Eu tinha 16 anos, então eu achava que era só uma brincadeira sair pela rua, para tentar e como é que eu percebi que aquilo era uma coisa séria. E com 16 anos, também, eu tive uma experiência dentro de sala de aula como artista educador e foi uma coisa muito louca porque eu não tinha experiência didática nenhuma. E eu entrei na sala de aula como artista educador no Espaço Cultural Florestan Fernandes, que ficava ali em Guarulhos, em 98, com uma turma de grafite mesmo. Tive contatos também. Já tinha contato, mas tive contato na prática com a dança Breaking. Me arrisquei a dançar naquela época. E, desde então, o hip-hop foi ficando mais intensificado dentro da minha vida ali, dentro do meu caminhar artístico, do meu processo artístico. Só que, naquele momento, eu pensei que nunca mais entraria numa sala de aula como artista educador. E, desde então, eu estou ainda como artista educador. Eu acho que é uma extensão muito grande para dentro das artes a gente trilhar um caminho e a gente também mostrar que existem luzes em caminhos para outras pessoas, outras crianças, considerado à beira, infelizmente, por conta da falta de acesso. e poder ter um artista que veio de um lugar considerado carente, né? Que eu não sei se eu acredito muito nessa denominação. Na real, é a carência só de informação. Porque aqui pulsa tanta arte, eu vejo tanto artista, né? E aí você vê um artista, um artista educador podendo falar diretamente com pessoas que também vêm desse lugar. Eu acho que é importante que a gente tenha propriedade para falar de coisas que passamos, mesmo que a nossa realidade não vai ser a mesma realidade deles ali. Hoje eu também tenho um trabalho que transpassa um pouco o grafite. O grafite foi toda a minha escola, mas eu também tenho um trabalho em galerias, um trabalho como artista plástico. Tenho uma identidade ainda do grafite, mas eu trabalho com outras técnicas, né? O grafite, ele é a rua, ele vai ficar ali na rua. E quando você passa por uma galeria, você vai passando para outros lugares, o grafite, ele deixa... Não é mais o grafite em si, mas são artistas de grafite e técnicas de grafite. Então hoje eu trabalho com galerias, inclusive vai abrir uma nova exposição agora dia 25 de agosto, já aproveitando para fazer a propaganda no Pato Lá Discos. E é isso. Tentei dar uma resumida aí um pouco desses anos aí. Sim. Para todos que estão entrando agora, né? Essa é a primeira live do BT Dal Guarulhos, feita dessa forma, onde eu converso com o artista. E é aquele momento que eu faço aquela interação com o artista para poder coletar as informações para as nossas matérias escritas. E o Magu topou, né? Esse momento teste, né? E vocês estão aqui vendo como a forma do trabalho do BTW junto à composição das matérias, né? E assim, Magu, eu ouvi que você... Então, você colocou aqui um ponto muito interessante na história de Guarulhos. Eu lembro muito bem do espaço Florestan Fernandes, que eu também, nessa época jovenzinha, passava. Era perto da Salgado Filho, onde o ônibus virava, né? Para quem ia para a Praça do Estudante, ele virava um pouquinho antes da Praça do Estudante. É, deixa eu só fazer um... Não te cortando, mas já te cortando. Sim. Na real, ele era na rua Paulo Lenk, lá perto onde tinha os dois mercados. Tinha o Barateiro, na época. Isso. Ele era numa ladeira que eu acho que é a... A Loja Maria Louca, hoje. Ele era naquela descida antes. Depois, ele foi para aquele outro lado de lá. Ele era naquele lugar, a princípio. Aí, depois, ele foi para aquele outro lugar, para lá, que é perto da Praça do Estudante. Mas ele foi num lugar antes. Entendi, porque assim, eu... Eu estava... Sempre eu pegava o ônibus para poder ir ou para a escola, foi o final do município médio, depois para a faculdade, e eu era um viado aí. Eu sempre olhava aquele espaço e pensava, um dia vou chegar aqui, né? Mas a loucura do momento de universidade que na ECA era toda presencial e as exigências dos estágios, nunca consegui chegar, né? E assim, é interessante ainda mais você dizer que está na cena da arte urbana, né? Do grafite, desde os anos 90, né? Que até então, quando, por exemplo, eu também sou professora estadual há muitos anos, né? Até eu comento agora muito que a arte urbana, a arte grafite, está dentro do currículo na BNCC, né? Foi traga, finalmente, não só o grafite, o hip-hop, a onda-fio-islam, também faz parte de um dos eixos formadores, né? Que estão agora na eletiva, no caso do Estado, né? E trazer essas múltiplas linguagens ainda mais nesse contexto agora e mostrar que há uma história aqui em Guarulhos, cara, isso está sendo muito rico e gratificante, ainda mais para estrear essa série arte, quando você fala veja a arte com quem faz arte. E assim, então, naquele momento, você estava dizendo que o grafite estava junto com o hip-hop, vamos dizer, esse momento, nessas duas linguagens culturais e artísticas, estavam atreladas? É que o grafite, na real, ele é parte do hip-hop, né? O hip-hop, na real, eles são os quatro elementos, que é o breaking, o DJ, o MC e o grafite. Então, o grafite, ele faz parte do hip-hop. Porém, nem todo mundo que faz grafite pode ser adepto exatamente da cultura hip-hop. Mas a raiz, a essência, o grafite, ele é hip-hop, né? É porque, às vezes, a gente confunde um pouco e como popularizou e por conta de grandes mídias fonográficas, o hip-hop é falado apenas como a música, né? Fala assim, a música hip-hop, vamos ouvir um hip-hop. Mas, na real, é uma cultura que, esse ano, está completando 50 anos de cultura hip-hop e, se não me engano, 40 anos no Brasil de cultura hip-hop. Se a gente for falar sobre movimentos artísticos, é um dos movimentos que mais perduram por aí, né? Se a gente for... Tem alguns movimentos que duraram 10 anos, 5 anos, a cultura hip-hop e o grafite, né? Inserido ali, ele já está aí há 50 anos. Infelizmente, as pessoas não lhes dão a devida atenção por conta de ser um movimento que surgiu nas periferias, um movimento de protesto, sejam eles através da música, sejam eles através dos grafites, sejam eles através da dança, né? E o do DJ que colocavam ali as músicas. Então, ele fica um pouco tentado, meio que cancelado ali de alguma forma, mas o hip-hop tem uma força muito grande, ele está em todos os lugares, algumas empresas se apropriam da linguagem, mas a essência ainda resiste muito forte. Dentro de vários lugares aí do underground, sejam lugares mais populares ou underground, o hip-hop tem uma vida muito forte ainda. Eu até fico com medo de falar sobre o hip-hop, porque é uma cultura que tem que ter uma propriedade muito grande, mesmo que eu esteja há quase 30 anos nessa cultura. Só para a gente de anotação, você falou do break, do DJ, do MC, faltou um que eu não consegui pegar. O grafite. Aqui no grafite faz parte do hip-hop, você citou o break, o DJ, o MC, né? Isso, o break, o DJ, o MC e o grafite. Os quatro são... Ah, tá, e o grafite como o quarto integrante desse conjunto, né? É, não exatamente dessa ordem, mas que faz parte desses quatro elementos. Isso. Ah, ok. Quem entrou no nosso bate-papo, né, para a constituição da matéria escrita do PTW foi o poeta dos mares, integrante da Academia Guarulense de Letras. Seja muito bem-vindo, poeta, de coração, conheça pessoalmente, desde a... do nosso último encontro da ONG, um apaixonado. Que maravilha. Aham. E para falar em paixão, vou até pegar esse gancho, eu sempre vejo nas suas artes, né, umas cores predominantes, e por incrível que me... É assim, eu que sou uma pessoa que gosta de consumir visualmente, eu não... eu não tenho nem condições, né, de pintar não consigo, né, eu sempre quis, eu tenho até vontade de saber como é que é a técnica de spray, eu vejo muito o que parece que você traz esse belo, a paixão, o romantismo para dentro da sua arte, o belo feminino, né, eu vejo a cilha espelha, né, aí eu queria que você falasse muito, assim, um pouco mais dessa conversa dentro da arte, o que você quer transcender, o que você quer me transmitir, para mim, me transmite, sim, a paixão, pela figura feminina, eu sempre olho, eu vejo até desde o século, né, eu acho muito bonito para ser nisso, a forma que você traz para dentro da constituição lá, das suas pinturas, né? Eu acho que para eu falar um pouco do que eu quero transmitir, eu acho que eu vou falar um pouco de como eu cheguei a isso, eu sempre tive muita dificuldade para desenhar e ali eu criança nos anos 90 que estava em ascensão, assim, o mangá, animes, que eles ainda estão até hoje, né, e eu nunca tive uma afinidade para fazer esses trabalhos, assim, então eu sempre gostei muito de HQs, até estadunidenses, X-Men, Marvel, quando eu era criança e aí eu tentava fazer a reprodução, então chegava na escola todos levavam a sua pastinha e mostravam ali e eu tentava desenhar e ele tinha uma certa desproporção porque eu não conseguia fazer uma cópia fiel, tentava de todas as formas, até que eu cheguei a fazer por cima para ver se eu conseguia fazer, então naquele momento eu acho que com a maturidade que eu tinha como criança pré-adolescente eu falei assim, mas por que eu tenho que seguir esse padrão? Eu vou criar o meu? Claro que eu não pensei dessa forma como eu estou pensando agora, talvez eu tenha pensado com a linguagem infantil e aí eu comecei a fazer os meus personagens, então eu levava minhas histórias em quadrinhos, então aquilo criou um espírito criador em mim, uma inquietude criativa e quando eu fiz e quando eu fiz os primeiros o pessoal falava pô, mas olha como que está esse pescoço está muito grande, olha esse braço eu falei, mas comparado ao que? Antes eu comparava, tentava fazer um X-Men, Wolverine e tal, mas agora não está comparado a nada, eu estou tirando da minha cabeça, então é o que eu quero, claro que eu fui por um momento não tão bem aceito ali porque eles queriam fazer a reprodução e aquilo não entrava na minha cabeça que eu só tinha que reproduzir e não criar, então eu falei, não, eu posso criar, aquilo ficou no meu inconsciente por muito tempo e aquilo eu falei, mas por que eu tenho que seguir esse padrão? Eu não estou inventando a roda, eu não estou inventando o desenho, eu não estou inventando o grafite, mas por que eu tenho que seguir esse padrão? Por que eu tenho que fazer exatamente igual? Então o meu desenho hoje ele é uma forma de exteriorizar um pouco do que eu penso sobre padrões estéticos corporais, físicos, por que a pessoa tem que ser a pessoa a pessoa tem que ser uma pessoa magra para ser bem aceita? Por que aquela pessoa tem que ser uma pessoa branca para ser tal aceita em cada lugar? Por que eu não posso fazer uma pessoa que ela tem pescoço grande, braços pequenos e ele também pode ser bem aceito? Então hoje o meu desenho, por mais que eu tenha uma afinidade muito grande com o traço feminino que eu acho muito mais belo, mas o meu desenho hoje ele não tem gênero, então ele não é um homem, ele não é uma mulher, ele é o que a pessoa quer que seja, ele quer o que aquele desenho quer ser, então se o desenho tomasse uma vida ele decidiria o que ele quer ser, se ele não quer ser nem homem nem mulher, tá bom também, tranquilo, ele só quer brigar por ser aceito, ponto. Então eu acho que isso foi uma coisa que eu vivi na minha vida como artista, início de artista e não entendia que eu já tava brigando pra ser aceito num lugar e hoje meu desenho com a maturidade que eu tenho hoje com meus 41 anos e sei lá, acho que 29 anos pintando, é uma forma que eu penso ainda, sabe? Eu acho que ele pode ser aceito, então as pessoas podem ser aceitas do jeito que elas são, os desenhos podem ser aceitos do jeito que eles são. Então todo mundo pode desenhar, até você falou que tem muita vontade de desenhar e tal, vontade de pintar, acho que todos podem independente do tempo, independente da técnica, sabe? Claro, o estudo é importantíssimo, não que simplesmente vou fazer e acabou, já era, não. Existe muito estudo, existe muita luta pra chegar nesse pensamento que eu tenho hoje, né? Existe muito caderno rabiscado, existe muita tela pintada e existe muita parede pintada. Então eu acho que o estudo pra chegar no que você quer, acho que todos podem chegar. Olha, eu acho que assim, pra você ver o que é a identidade visual naquele momento que nós estamos vivendo e quando eu vi a primeira vez a sua arte, que foi lá, naquela passagem do Sesc, né? Eu tava vivendo um homem em que eu vi aquela, pra mim era uma moça, então você tá me dizendo que é uma forma ambígua, né? Nem homem, assim, eu posso identificar com homem, eu posso identificar com mulher, eu posso identificar com os dois, eu acho isso muito, muito da hora. Então cria pra mim, eu, na minha concepção visual, eu tava no momento, vivenciando o momento e eu vi uma leveza, pra mim, que foi romântico, né? Por conta da forma e do jeito que ela caminhou ou ele caminhou, isso aí é demais, é passando, eu adorei. Aí conforme a imagem, caminhou junto comigo até chegar ao principal do SESC, né? É isso que eu gosto da arte, assim, eu, parece que quando eu tô naquele momento, eu tenho uma percepção e o artista, ele me traz até felicidade. Eu tava muito feliz, toda vez que eu olhava aquela imagem, eu me sentia feliz. e também ao mesmo tempo muito bem recebida, né? E as cores também, você tem uma paleta de cores leves, né? Isso eu percebi, assim, algumas das suas artes, né? Que eu olhei tanto no Instagram e essa do SESC, quando você fez essa intervenção lá, né? Você tem o rosa, o branco, o vermelho, né? Sim. Então, Pode terminar, desculpa. Não, então, sobre essa questão da paleta, né? Você, como é que você chegou também com o passar do tempo nessa paleta ou você tem uma paleta conforme a série que você está trabalhando? Olha, acho que muita coisa, eu sempre, assim, eu demorei muito pra entender processos criativos, Pra entender, pra me entender como artista. Até que eu demorei muito pra falar essa palavra, eu sou artista, assim, eu negava isso pra mim. e eu negava o processo criativo por falta de conhecimento mesmo. E aí, eu começando a me entender, fazer um autoestudo ali de mim, por mim mesmo, e por que eu fazia aquelas coisas, pra quem, pra que que era aquilo, né? Sabe quando você faz extremamente no inconsciente, no instinto, você se sente bem, você faz as pessoas bem de alguma forma ou não, mas você mexe de alguma forma, pra mim é isso, sabe? é o mexer, sabe? A arte tem que fazer esse chacoalhar aí. Mas eu só atendia porque eu usava aquelas cores, eu não entendia o que que era aquilo, sabe? E eu fui começando a perceber, mais precisamente, até um pouco tardio pelo tempo que eu pinto. Em 2015, eu perdi minha mãe, e no recolher das coisas dela, que na real ainda tá 80% intacto, mas no recolher na maioria das coisas dela, eu comecei a perceber a paleta de cores que ela usava e como aquilo me influenciou. Eram vários eletrodomésticos e móveis dos anos 70 e 80 que usavam a paleta bege, marrom, e eu comecei a perceber como era aquilo. Eu fui criado aqui no Bairro dos Pimentas, falar aquela história de tiozão, né? Era tudo barro, tinha uma lagoa ali, mas realmente era, né? Então, tinha muito... Eu fui criado muito em campinhos de terra que eu sempre gostei de jogar futebol, a rua tinha muito barro, as coisas aqui, até as coisas que eram com outras cores já ficavam bege por conta da poeira. Então, eu comecei, acho que de tanto ver aquilo, os móveis, o pó, eu comecei a entender que eu comecei a usar as cores terrosas no meu trabalho, né? Então, eu utilizava... Já fiz pinturas com terra também, até daqui mesmo, de molhar com terra e fazer pinturas com terra e água, fazer um barro e fazer pintura. Mas, quando eu comecei a ter acesso a tintas, eu comecei, parecia que eu estava tendo uma extensão ainda daquilo. Então, hoje, as paletas que eu uso têm uma memória afetiva, né? Não tem um estudo na psicologia das cores, mas tem uma memória afetiva dos móveis dos anos 80, dos anos 70, do que minha mãe tinha de arquitetura dentro de casa da casa dela. E aí, uma outra coisa que eu comecei a pensar também, não era exatamente o gosto da minha mãe, mas era o que minha mãe pôde comprar naquilo do dentro. talvez foi aquilo que a minha mãe conseguiu ter e foi aquilo que a gente usou. Então, eu comecei a me apegar porque minha mãe foi mãe solo com quatro filhos. Então, desde os anos 90, começo dos anos 90, minha mãe foi mãe solo e era o que ela poderia comprar naquele momento. Então, aquilo ficou impregnado comigo, assim, das cores terrosas. E hoje, eu usar o rosa, o laranja, são cores que vão complementando essas cores terrosas. Então, o rosa, o laranja, o amarelo, são coisas que vão complementando, são cores complementares ao início das cores terrosas que ficaram impregnadas da minha memória afetiva por conta de Dona Glória, minha mãe. Nossa, demais, né? Demais. E é isso que eu acho muito interessante no processo criativo, que ele não tem uma lógica. Você vai criando criando e vai construindo isso em seu ser, né? Porque a gente sabe do que é o tradicional ou que falam, isso você tem que caminhar com o que falou, a questão do pescoço, né? E você acredita que quando eu olhei a sorte pela primeira vez, que foi quando você mandou a primeira vez a pauta, né? A questão de pauta para publicar no BTW, aí eu atentei, lógico, o que que está por vir, para publicação, então, quando eu vi o pescoço, para mim, eu senti como caminhar até chegar a olhar, né? Mas, assim, cada artista tem uma identificação, cria uma conversa, uma identidade, e realmente, é isso que eu acho muito interessante na arte do gravite, na arte urbana, né? Um artista não é igual ao outro, ao contrário, cada um tem sua característica, cada um tem a sua forma, e eu consigo, ao meu andar, conhecendo vocês aos poucos, meu olhar está ficando cada vez mais adestrado, eu consigo, minha mãe fica doida no carro, que eu comece, esse aqui é do PH, esse aqui é do JP, eu consigo identificar vocês só pelos traços, e isso é demais, e vocês podem ver que, realmente, a partir do modernismo, já foi, cada um foi criando a sua própria, até antes, a sua própria identidade, vamos dizer assim, depois do Renascimento, né? Mas, isso que ele faz, eu curto aqui, porque a rua tem muita gente, e como o grafite é extremamente democrático, você vai para a rua e pinta, sabe? E, parece que é uma, é uma primícia mesmo do grafite, você ter a sua identidade, né? Eu sempre falo para o pessoal que às vezes pergunto, ah, eu vou falar para um pessoal mais novo, assim, não tem uma corrida desenfreada atrás apenas de procurar o seu estilo, tá? Mas também não deixa isso de lado, tenta achar um equilíbrio aí, porque no início a gente acaba tendo referências de algum outro artista, assim, fazer alguma coisa do tipo. Alguns têm referências mais fortes, outros não, eu tive poucas referências, mas não por orgulho de nada do tipo, é porque eu não tinha acesso mesmo, né? Eu vim ver uma revista em 96, que era uma revista dos anos 80, que é Spray Can Art, eu acho que é dos anos 80, não sei exatamente o tempo, mas eu fui ver em 96, eu vim assistir um filme que é bem tradicional dentro da cultura hip-hop, que é o Beat Street, eu vim ver em 95, 96, o filme é de 84, assim, foi uma das coisas que mais influenciaram uma leva de artistas de uma primeira geração, se assim pode se dizer, do grafite aqui brasileiro, paulistano, foi por conta disso, foi por conta desses filmes que chegaram aqui, para você ver, era um filme que acho que não tenho certeza, mas acho que de 82, chegou aqui em 83, 84, como a velocidade das informações demoravam, a revista, quem tinha uma revista, era muito difícil alguém passar, porque era precioso demais, então as pessoas xerocavam a revista, era na época só da xerox preta e branca, e eu lembro quando meu irmão a primeira vez chegou com uma xerox colorida, eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma xerox colorida, eu posso ver cor ali, então a velocidade das informações também era diferente, e hoje a gente tem velocidade de informação na nossa mão, mesmo que não é todo mundo que tem acesso a um celular e uma internet boa, mas a maioria das pessoas podem ter esse acesso mais rápido e mais fácil e muito mais democrático, que aí você consegue ver pessoas e você ter o seu estilo, falar assim, eu não quero seguir o que aquela pessoa faz, por mais como eu falei que é difícil você inventar algo totalmente do zero, mas que mantenha uma sua essência, o que é o que você tem ali mesmo, no seu coração, na sua veia, o que você quer fazer, o que você quer falar, com quem você quer falar, na maioria das vezes o artista está falando consigo mesmo, como foi a ideia do meu estilo de desenho, eu estava falando comigo, e outras pessoas conseguem se identificar com isso, isso é demais, sabe, o poder da arte, e uma coisa que você falou muito importante é que não existe uma lógica de processo, às vezes você já tem uma consciência e começa a estudar, às vezes você faz muito, você vai entender o processo, como foi comigo, lá na frente, você fala, putz, então eu não estava errado naquele caminho, eu já estava seguindo aí, já estava encaixando processos e hoje eu estou aqui, isso mesmo, bem, para quem entrou agora, esse é o primeiro episódio que foi um episódio não planejado, o Magu topou o desafio, estou agradecendo até demais, Magu, por esse desafio que nós iríamos fazer essa entrevista via Meet, o BFDA Guarulhos está iniciando agora a série de matérias Vejate, com o que faz arte, principalmente para trazer todos os artistas da cidade de Guarulhos, e para falar das múltiplas linguagens na cena aqui, realmente, que Guarulhos é muito rico em termos de artistas, e muitas vezes os nossos artistas moram em Guarulhos, mas vão fazer o seu trabalho fora, e por que não trazê-los de volta, não só de volta, traz essa oportunidade aqui e também de vocês se conhecerem, e o Magu, ele está aqui compartilhando conosco, essa fala, e ao mesmo tempo é o momento que vocês estão podendo ver o meu trabalho, onde eu faço a coleta de informações para as matérias escritas, que logo mais após esse vídeo aqui estaremos lançando as matérias escritas do Veja Arte, e convido todos os artistas da cidade para participar, tem lá no BTW o formulário no canto direito, é só preencher, e serão muito bem-vindos nesse espaço, que é uma editoria agora permanente do BTW. E, Magu, nossa, como você está trazendo muita memória, assim, cara, 1990, 98, né, centro de Guarulhos, e, assim, como você está falando que todos nós podemos fazer arte, isso eu acho muito, assim, muito bom a sua fala, saindo do tradicional, né, que nem eu falei para você, eu gosto de arte, sou uma consumidora de arte e de cultura desde a minha juventude, eu sou uma ex-aluna do Conservatório Municipal de Artes, né, por questões de saúde, eu não consigo mais, eu era cantora erudita, eu falo isso, porque não sou mais, e desde o Conservatório lá, eles sempre incentivaram a nós, assim, adentrar e fazer uma imersão, porque a música, ela, além do canto da partitura, nós temos também a questão do consumo total da arte, por exemplo, em galerias, quantas vezes íamos em espaços culturais tocar, cantar, enquanto estava tendo as versões, né, e, assim, vai criando esse gosto, né, agora, como você estava colocando isso, a questão da sua identidade, e eu, naquele momento, eu vi uma mulher e uma pessoa pode ver um homem, então, cria também uma forma de pertencimento? Sim, exatamente isso, você falou assim, para você, você se identificou com os traços femininos de uma mulher, e é isso, ele é uma mulher para você, talvez você passe de novo e fale assim, opa, eu acho que não é uma mulher, eu acho que a arte conversa com o estado de espírito que a pessoa está também, né, ela não é definida, ela não é simplesmente, vai ser que a arte, para mim, ela não acaba, ele pode ter acabado até para o artista, eu finalizei aquele trabalho lá, mas ele tem continuidade de você, tem continuidade de quem vê, em quem imagina alguma coisa, então, parece que o que eu fiz foi só um pedacinho, sabe, ela vai reverberar de uma maneira muito forte e cada um vai ter sua vivência, cada um vai ter a sua identidade de vida, a sua trajetória, o seu repertório, vai olhar aquilo e fala, putz, ali está parece que está uma pessoa deitada, parece que a pessoa está voando, enfim, pode ser o que quiser, sabe, então, eu acho que, não só comigo, mas com todos os artistas, eu acho que a arte, ela não acaba enquanto o cara dá a última pincelada, o último traz com spray, ela está começando ali, porque aí começa a interagir com outras pessoas, e imagina, o grafite passando por várias pessoas na rua, esse é o trabalho no Sesc, que passava por várias pessoas na rua, e que tinham dois lados, era num vidro, então, você via da parte de dentro e da parte de fora, então, cada um vai ter uma percepção totalmente diferente daquilo, então, a arte já está começando ainda com a pessoa, então, ela pode ser uma mulher, sim, como você falou, o que eu penso não é definido, sabe, o que eu penso sobre aquilo, ah, ele é sem gênero, mas se você quiser ver um homem, tá bom, se você quiser ver uma mulher, tá bom, então, é algo que eu estou fazendo para um comunhão, o grafite para mim, essa arte, ele é uma comunhão com outras pessoas que a gente vai se conectar, mesmo que você não conheça fisicamente, e que talvez eu nunca veja essa pessoa, mas que ela se conectou comigo e com a minha arte de alguma forma, e vai entender do jeito que ela achar melhor como ela está naquele dia, é como quando você ouve uma música há 10 anos e você vai ouvir essa música agora, você tem uma outra percepção, né, então talvez você tenha uma arte de 10 anos, você vai ter uma outra, e é isso, né, acho que não é linear, né, é muito plural isso daí, é muito horizontal também, não existe uma hierarquia de saberes, é uma coisa horizontal, assim, para onde ela quiser ir, ela pode ir, para onde a pessoa que ver permitir ir também, ela vai, eu fiz o começo, agora fica para as pessoas que apreciarem, a arte é para a eternidade, né, nossa, isso mesmo, e é, toda vez que eu chamo um artista visual, eu tenho uma nova aprendizagem, né, a minha formação não é em arte, a minha formação é na Exatas, né, aí também na parte da comunicação, mas, assim, por isso que até no começo eu coloquei da questão que não é um tradicional, que na Exatas a gente até fala, nossa, a gente segue muito a regra do teorema, que é o esquema do bolo, né, que a gente tem que fazer, comprar mais receita, senão não sai o cálculo, e na arte, não, você é livre, né, nossa, é um novo pensamento, assim, você está me trazendo novos pensamentos, estou aprendendo demais com você, e eu gostaria até de tê-lo no, ainda mais vezes no BTW, né, que é muito engraçador, e aos que estão entrando agora, esse é o Magu, ele é artista, visual grafiteiro, arte educador, professor, né, está aí dando a sua contribuição para a série, veja arte com quem faz arte, que é a nova série de matérias do BTW, e uma nova editoria permanente no BTW, que dará espaço para os artistas para ampliarmos essa conversa da arte na cidade de Guarulhos, e os pimentas, professor, como é que está lá, as suas artes espalhadas, e ela está muito espalhada nos pimentas, eu lembro que você, na primeira conversa, você tinha me falado, né, sobre as suas intervenções lá no bairro, quais são, assim, que o Pimentas é grande, né? Gigante. Gigante! É uma... Tem o Pimentas, até o Jurema, o pessoal ainda fala que é Pimentas. Sim, sim, é, o Pimentas é o maior bairro, né, de Guarulhos ali, ele é o maior, né, ele tem lugares de Pimentas que eu não conheço, na real, e eu moro aqui desde quando eu nasci, eu estou aqui desde 82, minha mãe chegou aqui em 73, então, faz muito tempo. Então, é, na mesma hora... Meu pai chegou aqui, eu sou do Pestai. Não entendi, desculpa, pastor. É, meu pai chegou nesse período aqui em Guarulhos, 73, 74, só que lá perto da garagem, ônibus. Olha aí, então, aí já existia... Minha mãe, ela veio, né, tipo, foi uma migrante nordestina da Bahia, foi para Santo Amaro, Capão Redondo, depois veio para cá para o presidente Dutra e pum, veio para cá para o Pimentas. Então, era uma casinha aqui, tinha mais dois vizinhos, assim, distantes, na época. Então, tem bastante artista daqui no Pimentas também. o que eu vejo ainda como Guarulhos em geral, não é uma crítica aos artistas, muito pelo contrário, mas é uma crítica a esse acesso, é uma crítica às informações, é uma crítica... A gente tem uma rede também de apoio entre as artistas mulheres, os artistas homens, a gente se unir, trocar uma ideia. Hoje, eu tenho um ateliê que aqui na minha casa é uma coisa um pouco reservada, um ateliê de uso pessoal, mas que não está fechado para marcar conversas com artistas daqui, se quiser propor alguma coisa, nem que seja para a gente falar, mano, o que a gente vai fazer daqui, sabe? Eu me considero um cidadão do mundo, né? Eu nasci em Guarulhos, moro em Pimentas desde quando eu nasci, mas eu... Quando eu falo Guarulhos, ali eu nasci mais para o centro porque não tinha hospital para cá, né? Mas eu me considero cidadão do mundo porque eu percorri por vários lugares, não só Guarulhos, mas eu tenho essa identidade muito forte daqui e eu ainda tenho vontade de fazer algo que seja muito mais significativo que apenas pintar nas ruas aqui do Pimentas. Eu tenho vontade de fazer um trabalho que a gente não consegue fazer só, né? São coisas que a gente não tem braço para isso. A gente tem que cuidar da carreira, da vida, da saúde mental e ainda pensar em todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? No nosso bairro. Mas eu ainda tenho vontade de fazer algo mais significativo para cá. Eu acho que eu já fiz bastante, já tenho bastantes oficinas, já fiz trabalhos voluntários, já fiz diversas coisas aqui que eu acho que ainda são pequenas, assim, porque ainda é o que os artistas podem fazer, sabe? Enfim, são ideias ainda que eu estou por aí. Tem bastante pintura para cá, que foi a pergunta inicial, né? Tem bastante pintura para cá. Eu adoro pintar em lugares que nem sempre uma grande mídia vai passar ou simplesmente uma avenida que vai muitos carros passarem. Mas eu gosto de passar naquela viela que o morador vai passar ali, muitas vezes, com medo de passar naquele lugar que é um pouco mais deserto, um pouco mais difícil o acesso. Mas é muito mais, para mim, muito mais significativo. ele ter um espanto positivo quando vê uma arte no meio de uma quebrada, no meio de uma viela, do que ter as milhões de informações que uma avenida tem, né? Que tem tanta coisa que acaba não tendo nada. E a gente passa num ritmo tão frenético, tão louco, que às vezes a gente esquece de ver, esquece de viver o que tem ao nosso redor. Porque a nossa preocupação é chegar no trabalho, no horário, é ter a grana para pagar a mensalidade da escola do filho, da filha, é ter o que comer. Muitas vezes, a minha preocupação aqui era saber se a água ia chegar, porque chegava aqui um dia sim, um dia não. Então, isso já também vem na questão do acesso, né? Tem muita gente que vem com papo meio meritocrata de falar, mas o cara não quer porque ele não quis, se ele quiser, se ele for atrás, ele consegue. E não é bem assim. Às vezes, a gente está precisando de água para fazer um arroz, se é que tem um arroz. E, às vezes, é água para fazer um lamen aí, fazer um miojo, de alguma coisa do tipo. Então, o Pimentas ainda tem uma carência de acesso muito grande, por mais que seja amplo. E aí vem uma molecada muito forte trabalhando com tecnologia digital, que é excepcional, sabe? Para mim, eu aprendo muito com eles também. Ainda estou inserido ainda, ainda não saí disso. Então, acho que tem que fazer união, sabe? Além das pinturas nas ruas, eu acho que a gente tem que unir artistas daqui. Eu conheço a maioria ali, mas ainda tem muitos que eu não conheço, conheço por mídia digital, do Instagram, que ajuda. E é isso, sabe? Eu acho que, como eu falei, meu ateliê que ficou pronto aí tem dois anos está aberto para artistas conhecerem, trocar uma ideia. Já convidei vários artistas, já convidei vários artistas para pintar no meu ateliê, né? Então, aqui embaixo tem uma pequena galeriazinha com vários artistas, assim, que fazem parte da minha trajetória de vida. Assim, tem o Monesto, que é um cara que eu conheci em 97, tem o Rubinho, que é lá do B, ele fazia bola 8 e depois começou assim, lá do B, que é um cara que eu conheci também em 97. Tem o Tito, que fez aqui o Beral, o Wagner Some, tem o Nego SM, tem o Eduardo Pedro, o Nego, que fez a última exposição lá na Manifesto. Então, são pessoas que pintaram aqui no meu ateliê, que eu tenho um carinho muito grande, que eu convido para chegar aqui. como eu falei, ainda é dentro da minha casa, é em cima da minha casa, na real. Ainda é uma coisa bem particular, então, eu convido pessoas que eu tenho essa afinidade, mas, antemão, convido artistas do Pimentas para a gente fazer essa união e pintar todo o Pimentas que a gente puder, Guarulhos, São Paulo, o mundo, sabe? Vamos sair daqui para lá. Tem muito artista bom aqui, tem muito artista legal aqui. Eu lembro do Pimen, Rodrigo Pimen, é um menino que desenha muito HQ e por conta de questões periféricas, ele não seguiu exatamente na área da ilustração, no desenho, porque ele precisa sobreviver e não só viver da arte. E é um moleque que é extremamente bom. Eu falo menino, mas hoje ele já está grandão, conheci ele menino, hoje ele já está gigante. E é um menino que eu assinio, que se fosse para falar de um artista que eu queria ver em todos os lugares, eu falaria a ele. Ele é um quadrinista extremamente talentoso, extremamente dedicado a minha data. Eu tenho uma. A minha está quieta, eu tenho uma gigante. Essa daqui ela quer passar. Eu paro para. A minha está ali deitadinha, mas se ela aparecer aqui, ela vai cobrir o vídeo. E essa daqui adotou o ateliê, porque quando o ateliê estava fazendo e ele nem tinha teto, ela veio para cá e ela ficava aqui. E aí ficava me chamando na minha casa aqui embaixo. quando você vê ela ficou e já era. Agora é dela o ateliê. Não posso fazer mais nada. É do gato. É do gato. Você está de favor. É do gato. Você passa nele. É do gato. Pago aluguel para ela. Agora, voltando, saindo gatices. Voltando, você falou uma coisa sobre o digital, trazer também a arte digital, trazer para essa conversa também. Isso eu tenho visto. Ainda mais entre os jovens, que eles estão voltando o olhar deles para o desenho, não sei dizer, eu mesmo muito. Eles gostam mesmo do HQ, dos animes, e eles estão tentando reproduzir isso através tanto dos aplicativos em celulares ou tablets. E você acha que dá para fazer essa conversa, então, trazer essa união da arte grafite com a arte digital, por exemplo, no momento de vocês estarem pintando ou fazendo uma intervenção no muro? Olha, no muro, eu não sei se dá exatamente a arte digital, mas, pô, pensando bem, tá? Existem projeções, sei lá, existem videomappings, que é você mapear um espaço e ela é uma arte digital. Você pode mapear um espaço e nele ser feito. Pode ser uma arte do grafite. transpondo o muro indo para o digital, começa no muro, vai para o digital. Eu falo disso porque eu flerto muito com isso. Onde eu dou aula? Eu dou aula de audiovisual também, né? Então, eu trabalho com o muro digital, trabalho com desenho animado, mil coisas, né? Aquela história do Marreco, né? Aquele nada, vou e anda, mas não vai nenhum dos três direitos. Eu sou meio o Marreco, assim. Eu trabalho com isso, seja a pintura em tela, seja o audiovisual através de foto e vídeo, a animação e também o grafite, né? Então, eu fico navegando e flertando por todos esses caminhos e são coisas que eu estudo sempre. E eu acho sim que dá para fazer essa união, sabe? Eu acho que a gente não pode trazer ferramentas digitais como inimigos, né? Por exemplo, numa sala de aula falar, pelo menos eu, ah, não pode o celular de jeito nenhum. Eu acho que ali você já criou um inimigo e está na realidade deles. Por que não fazer um bom uso disso, né? Dos que têm acesso ao celular e uma internet? Por que a gente não pode fazer um bom uso ao invés de simplesmente proibir, sabe? Se a gente proíbe, a gente cria inimigos. Se a gente vai... Esse tipo de proibição, né? Os não também são necessários. Mas se a gente conseguir trabalhar de uma maneira harmônica com o digital dentro de uma sala de aula e eles podendo usar o celular, por que não usar isso, né? Então, eu acho que sim, dá para fazer trabalhos digitais com artistas visuais que sejam do grafite, sejam de outras áreas, sabe? São extensões, não são substituições. Às vezes, as pessoas substituem com a ideia do grafite falar que substitui a pichação, que é uma evolução. E, para mim, são coisas que não são dessa forma. Falar que o desenho num tablet, num iPad, vai substituir o lápis. Não vai. Tem espaço para todos, né? Como a fotografia nunca substituiu a pintura na história da arte, né? Foi um alvoroço. Não, mas vai substituir. Não, sabe? Existe a pintura até hoje. Existe a fotografia até hoje. E vão existir outras artes que a gente nem conhece e talvez não esteja nem vivo aqui para entender isso, né? Eu acho que tudo é válido a gente conhecer. Eu acho que a gente começa envelhecendo o pensamento quando a gente começa a deixar de tentar, pelo menos, entender o que eles estão fazendo agora. Então, eu acho que se a gente manter esse pensamento renovado e utilizar as artes digitais em artes plásticas ou qualquer coisa do tipo, vai de cada um. se você quiser utilizar, para mim, é um artifício a mais. Eu uso diversas coisas que eu quero fazer, que eu acho que cabe ali naquele momento na arte, eu vou utilizar. Não, você é perfeito. É uma constante revolução. Não tem jeito. Estamos sempre em revolução. Então, nós... Evolução e também transmutações, né? Nós também transmutamos muitas vezes dentro da nossa vida. Mas, eu acho que está muito enriquecedor mesmo esse bate-papo e para você ver, né? Começamos falando sobre quem é você, passamos pela sua obra e agora chegamos à era digital e ainda falamos, ainda estamos falando da questão das concepções da, vamos assim, da aprendizagem, gente. E, como eu coloco aqui, o Magu, ele é um arte-educador, todos os arte-educadores eu sempre considero professores, sim, né? Porque estar ali com o aluno no dia a dia é também uma arte, a arte vem ensinar, transmitir o conhecimento e também aprender junto com esse aluno que muitas vezes o nosso aluno traz também para nós novos conhecimentos. E o Magu, ele trabalha com arte visual, assim, é o grafite, as artes plásticas, também é filmmaker, né? Vê se eu estou correto. Tá certo. E está aí... Oi, gente, desculpa interromper. Bom dia, Lu Marinatti! A Lu Marinatti também está aqui no Veja Arte com quem faz arte, é, logo mais. Mas eu espero que não veja a hora de estar com ela. E o Magu está... Ele topou essa conversa na primeira matéria do Veja Arte que justamente nós fazemos via mística, né? Joguei o desafio, o Magu topou de primeira fazer agora via Instagram ao vivo. E é esse momento que é o trabalho, onde eu faço a coleta das informações para compor o texto que vocês leem lá no BTW. E, assim, Magu está também nas fábricas de cultura. Nós abrimos... Até vou puxar um pouquinho, tá, Magu? Porque o meu sonho é ter uma fábrica de cultura, não só uma, como várias espalhadas aqui na cidade. Então, fala um pouquinho sobre o trabalho da fábrica de cultura. acho que é mais próxima de nós. É da Zona Norte, não é? Aí eu não estou recordando dos endereços, que são vários até. Nós estávamos falando antes de iniciar o experimento. Temos... Tem tanto na capital quanto Osasco, Diadema, né? Você está aí com a fábrica? A fábrica de cultura, ela trabalha por duas OSs diferentes. O Catavento Cultural e a Poieses. a da Poieses, ela cobre Zona Norte, então tem Jassanã, Brasilândia, São Luís, Capão Redondo, Vila Nova Cachoeirinha e a de Diadema. E eu trabalho pelo lado da Catavento Cultural, que cobre a Zona Leste, né? Porque aqui no Pimentas eu estou do lado da Zona Leste de São Paulo, muito mais próximo do que o centro da minha própria cidade, que é Guarulhos, né? Sim. Porque a divisa aqui são três quilômetros, né? E para eu chegar no centro da minha cidade são dezoito. Eu sou meio esse negócio de território quilômetros, assim, eu fico meio... Não, mas está certinho, está certinho, porque eu fui muito das escolas do Pimentas e eu só vi a placa balança e entrar. É. É, então, e aí o Catavento Cultural, assim, na Zona Leste de São Paulo, ela tem no Itaim Paulista, em Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém, e Vila Nova Curuçá. É, Vila Nova Curuçá, ela fica, na real, no Robru, né? Ah, e tem também a de São Bernardo e a de Santos. E estão abrindo novas. Milana de Osasco, tem várias outras que eu ainda não sei que estão, que já estão aí em processo do prédio levantado. É um projeto que ele começou há mais tempo que os prédios, só que eles trabalhavam apenas com o teatro nos céus, dentro dos céus, e foi feito um mapeamento perto desses céus, assim, de áreas de vulnerabilidade, considerado pela secretaria, e aí foram criados nesses pontos, como eu falei. E aí foram criados prédios para eles, então ele não trabalha dentro de um espaço, como no céu, tem um projeto dentro do céu. Não, é um prédio exatamente para eles. No que eu trabalho em Curuçá, é um prédio de seis andares que acontecem, ao mesmo tempo, a aula, eu dou aula de manhã de artes plásticas e atrás de artes de audiovisual, e nesse espaço tem aulas de tudo. Entrou o Leandro quase agora aqui, ele falou, ele é professor de danças, danças brasileiras, então tem breaking, tem balé, tem jazz, tem cello, tem violino, tem canto coral, tem circo, que é bem forte, tem capoeira, violão, percussão, enfim, eu estou olhando assim, na minha cabeça, o rosto dos educadores, das educadoras, lembrando as linguagens que eles dão aula. De artes, tem várias artes distintas, tem desenho e pintura, artes plásticas e cerâmica, então tem bastante coisa lá dentro, e agora, introduzindo essa nova, como a evolução de tudo, agora se chama Fábrica de Cultura 4.0, que é a cultura maker, então tem plotter de adesivo, tem três máquinas de impressão 3D, corte a laser, gravura em metal e alumínio, e que são acessos a todos os aprendizes, e também tem estúdios de gravação de áudio, que você tem uma banda, eu falo, meu, não tenho uma grana para gravar, para pagar, bancar um estúdio que é caro, eles têm também um estúdio de áudio que você pode locar de duas em duas horas para fazer a gravação do seu disco e ainda auxiliar na gravação audiovisual do clipe também, então é um lugar muito rico, e são 12 anos de existência com os prédios, a primeira foi nessa Cursá, que é a que eu estou, comecei na de Sapopemba, e hoje estou na de Cursá, mas estou desde o início do projeto com os prédios, então é um projeto maravilhoso, que é sem custo algum para os alunos, para as alunas, e tem professores extremamente capacitados, professores gabaritados para aquilo, e é isso, acho que se vocês quiserem conhecer, eu estou lá de terça e quinta, das nove às cinco, quiserem conhecer, as aulas começaram ontem, mas sempre tem vagas, são para crianças de oito a vinte e um anos, e tem cursos noturnos para adultos também. Perfeito, e aqui em Guarulhos deveríamos ter, trazer as fábricas de cultura aqui para a cidade, como nós estávamos falando, o governo do estado é um projeto estadual, e o tamanho que é Guarulhos, o tamanho que é Guarulhos, isso, temos 1.300 mil pessoas aqui nessa cidade, já é uma cidade extremamente grande, era para ter pelo menos uma ou duas fábricas de cultura iniciando, mas eu acho que aqui 10 fábricas de cultura seria o sonho ideal, para entender todas as regiões, do lado norte, do lado sul, dos extremos, para que para trazer mais formação, porque cultura nunca é demais, e isso agrega a nossa profissão, como até comentei no segundo início, eu venho inicialmente da cultura, a minha formação inicial lá, com a música, com o piano, com o canto, e isso eu trouxe para o meu profissional e carrego até hoje. e até então, professor, você lembrou, na menor repetitiva, Florestan Fernandes, espaço Florestan Fernandes, que fez muita diferença nos anos 90, foi um marco, vamos dizer assim, será que ele era considerado uma fábrica de cultura se pensarmos no molde de hoje? É, eu lembro que na época que eu ministrei esse curso de grafite, assim, de uma maneira totalmente improvisada para a minha trajetória, ele tinha bastante outros cursos ali, eu lembro que tinha de bragging, tinha de pintura, tinha bastante coisa, sabe, e aquela história, ele não tinha tantos recursos, né, para poder administrar, era uma coisa mais independente, né, não tinha o respaldo de um governo, por exemplo, então era um espaço independente, então era muito mais difícil, era feito por quem estava ali e era aquilo, né, talvez se tivesse, acho que poderia existir ramificações até hoje do Florestan Fernandes com oficinas e muita coisa, dessas oficinas tem pelo menos três artistas que fizeram oficina comigo que eles continuaram pintando e pintam até hoje, sabe, e imagina quantas pessoas também dentro de outras oficinas, dentro do próprio, da própria fábrica de cultura, que continuam pintando, eu tenho alunos hoje que trabalham em produtoras de vídeo e alunos que não só seguiram a competência que fizeram comigo, a arte que fizeram comigo, mas eles seguiram outro caminho e dentro daquela arte eles falaram assim, olha, aquilo mudou, uma fala sua mudou a minha perspectiva de vida, eu acho que se eu fosse falar assim, de arte e educação, acho que eu ficarei aqui vinte horas, você percebeu que eu falo bastante, né? mas isso é um de arte do professor, nós falamos mesmo, não tem jeito, vou pegar uma fala de uma pessoa assim, que ninguém imaginava que era professor, o, quem conhece Suzy Brasil? Suzy Brasil é o Marcelo, que dá vida ao personagem Suzy Brasil, e o Marcelo é um professor de biologia e ele tem uma fala no palco uma vez como Suzy e ele disse, você quer aprender a, você quer aprender a fazer a arte e ser ator? Vai dar aula, você aprende rapidinho, você perde toda a desinibição e realmente a gente aprende a falar bastante e também a transmitir de forma clara o, vamos assim, o nosso conhecimento e comunicar a arte, descomunicar quem é professor faz muito bem e o Mago, ele coloca aqui como arte educador, professor, está aí dando para nós várias aulas, ele trouxe memórias afetivas, falou de sua arte, como constituiu a sua arte, como chegou ao que é agora, a forma da evolução da sua arte, que ela não tem gênero, né, e que cada um quando olha para a arte do Mago, eu principalmente, eu estava no momento, mas assim, eu olhei de uma forma romanceada, né, e assim, a arte, ela é democrática, né, professor? Isso eu acho muito bom o espírito artístico que ela não tem como se fechar numa gaiola, ela está livre para você ter o que você quiser, né? E, Mago, então, para fecharmos a nossa matéria, né, quem é assim, aquele momento, assim, como encerrar a sua matéria, o que você tem para dizer para nós do BTW, né, do Veja Arte com quem faz arte aqui na cidade de Guarulhos, você sendo o primeiro entrevistado e, digamos assim, né, o, vamos assim, como falam, a aula inaugural, quem está inaugurando esse espaço? O que você tem para nos dizer nesse encerramento? Eu acho que primeiro, do mesmo modo que eu comecei aqui, eu acho que também vou falar aqui, o primeiro, agradecer pelo espaço para poder compartilhar algumas coisas, lembrando que o que eu falo não é uma verdade absoluta, mas quem poder se identificar com a minha fala, a gente tem muito para trocar por aí, quem achar também que, ah, talvez não seja o caminho, tudo bem, é válido, sabe, estudar até pessoas que você, não conheça o caminho, que você não tem nada a ver com você, eu acho que é importante e eu acho que o espaço do BDW é exatamente para isso, para trazer pessoas de diferentes formas e diferentes artes, de como essas pessoas se comunicam, de como essas pessoas são múltiplas em fazer arte e a arte de sobreviver também, morando em regiões consideradas vulneráveis, né, ou carentes, como todo mundo gosta de falar. eu acho que o espaço do BDW é exatamente, extremamente importante, trazer esse ressignificado para artistas, trazer esse pertencimento para o nosso bairro, para a nossa cidade e para inspirar outros artistas daqui, sabe, ainda tenho o sonho de ver pimentas com mais artistas do que já tem e mais importante, mais artistas mulheres e mais artistas crianças podendo começar aí a sua vida, então, obrigado de coração ao espaço que o BDW está dando, não para mim, mas para a arte guarulhense, para a arte em geral do mundo, sabe, essa iniciativa de uma forma que vocês quiseram fazer, assim, simplesmente estão fazendo, é extremamente importante, mais pessoas deveriam ter essas ações, assim, mais mídias, vocês têm um poder em mãos de mídia e vocês estão abrindo para outras pessoas que não me conhecem, que não conhecem outros artistas e que outras pessoas que não conhecem podem se inspirar e começar o seu caminho aí, né? Obrigado. E só uma pergunta, ela vai ficar gravada essa live aqui? Ou você... Porque eu achei... Eu gostei. Vamos salvar esse vídeo. Eu gostei. Vamos fazer uma experimentação. É? É. Eu quero estudar novamente, que eu falei, olha, isso aí acho que entra até numa trajetória e eu transcrever novamente, sobre a minha carreira, acho que é importante. Eu escrevo muito sobre mim, sabe? Sim. Sempre eu escrevo. E eu acho que eu falei coisas que são importantes. Se gravar ou guardar, isso é importante. É, porque assim, como eu coloquei, foi uma experimentação, você topou e eu também vou falar. Uma, eu gostei demais. Geralmente... Foi sempre a entrevista, a gente chegou falando e é isso. É? Porque assim, até então, uma curiosidade, desde que eu idealizei o BTW, podem reparar que eu não aparecia. Né? Geralmente, quando faço a coleta de matérias, já é via MIT. E até então, agora, comecei a aparecer, mas esse punch, como falam os humoristas, Lens, deu agora, vamos dizer, um site, vamos fazer live. e assim, eu vou ver como é, apesar de, apesar de, eu nunca fui de mexer no Instagram, vou ver como baixa isso aqui, né? Como descarrega depois, eu compartilho. É, eu acho que na hora que você for encerrar o vídeo, você tem opção na, salvar, guardar, tem que ser na hora que você for fechar o vídeo, aí ele vai ter opção, você deseja, quando você fechar, ele vai aparecer, você deseja salvar esse vídeo e tal. isso, vamos lá, a aula de Pedra Bits. Não, mas eu vou aproveitar, mas eu gostei mesmo, ainda mais para, para inaugurar aí no Espaço Veja Arte, né? Mas, perfeito, e vai gerar matéria escrita que vocês vão ver logo mais lá no BTW. E é, então... É documento também, né? Isso aqui pode ser história, né? Quem sabe? Sim, com certeza, com certeza. Tem umas falhas nossas, lógico, né? Mas, perfeito, mas a ideia é boa, eu gostei, mas ainda mais, e tentar deixar como registro, né? Sim, porque aí outras pessoas podem acessar mais na frente, quem não pode ver agora, pode ver isso aí depois, fica ali gravado. Sim, sim, eu vou dar uma puçadinha agora, né? Ver como funciona, mas, assim, se der pra... Essa é a parte que nós vamos cortar. Então, se der tudo certo, depois eu mando pra edição, aí dá pra ver como fica, se gravou legal, se não fica craquelado, né? Porque ainda mais com o celular. Tem um... Agora já encerramos, tá? O Beija Arte com quem faz arte, a gente só tá nas conversas finais. Se tudo der certo, eu tô com uma ideia aqui, que eu sei que dá pra fazer com câmera, externa, né? Pela GoPro, ela consegue, eu acho. Eu vi uma coisinha assim, né? Mas, então, isso vai ser um motivo pra trazê-lo de volta para uma nova conversa com... Quando ela tem uma qualidade melhor em vídeo, né? É, e o meu, o meu tá batendo um sol aqui, era pra eu ter colocado um rebatedor, mas não deu tempo. Tá vendo? Mas tudo bem, foi no improviso, mas deu certo. Deu certo, e sucesso, sucesso mesmo, o pessoal entrou, interagiu, eu revi alguns colegas aqui, né? E espero vermos mais vezes ainda no BTW, várias conversas, e nesse espaço aqui que tá aberto. Aviso a todos que o Veja Arte com Quem Faz Arte iniciou hoje, dia 9 do 8, com o arte educador Magu, além de arte educador, artista plástico, artista visual graviteiro aqui da cidade de Guarulhos. Então, o Veja Arte com Quem Faz Arte é a nova editoria do BTW Guarulhos, e está lá aberta para quem quiser participar, faça sua inscrição, está lá o quadrinho, né? Do lado direito, Veja Arte, e estarão todos sendo muito bem-vindos, vindos e bem-vindas a este espaço, assim, novo no BTW. Magu, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, espero conhecê-lo pessoalmente, que a gente não se conhece ainda, e espero ter mais vezes aqui no BTW. Maravilha, obrigado também, e as portas do ateliê estão abertas também, o dia que você quiser visitar, conhecer, conhecer um pouquinho do meu mundo aqui, tá convidado também. Com certeza, e é o mundo que eu mais gosto, fazer, justamente as reportagens nos locais. Um beijo, fica com Deus, que maravilha, hoje tê-los no BTW, que honra! Obrigado.